E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Bom, hoje eu estou aqui na chácara, vim sozinha, o Diego está trabalhando, e hoje eu vim para cá para plantar os experimentos que eu havia feito em potes de margarina e garrafa pet, as sementinhas de grama bermuda. Bom, no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que eu estava um pouco de dúvida, né, de colocar as mudinhas aqui na chácara, porque a gente não tem tanto cuidado como a gente tem na nossa própria casa. Para quem não sabe, a gente ainda está tentando construir aqui na chácara, né, então a gente não vem todos os dias, a gente não tem como vir, por exemplo, todos os finais de semana, então para a gente corre o risco sim de perder as nossas plantas, as nossas mudas, tudo que tiver aqui a gente corre o risco, né, de perder se não houver esse cuidado. Bom, eu estou muito afim de correr esse risco. porque eu não tenho mais espaço para colocar lá em casa, então vai ter que ser aqui mesmo. Vou correr esse risco, já dei uma olhada aqui aonde é que eu posso plantar, né, porque a gente tem dois fatores. Primeiro que é o cuidado, né, com a plantinha, com as mudas de grama bermuda, e segundo são os cavalos, os cavalos gostam muito, né, de comer grama e ficam andando por aqui, então tem que cuidar aonde que a gente vai plantar. E tem mais um extra, né, que é, como a gente está no platô, né, que desbarrancou tudo aqui em função das chuvas fortes que teve, né, o pedreiro, a máquina, de repente vai ter que vir para cá de novo para arrumar essa parte. Vocês podem ver que o platô não ficou bem, né, ele ainda está desnivelado. Então a gente vai ter que vir aqui, arrumar certinho de novo, né, e com isso pode ser que passando com a máquina ou com as pessoas trabalhando aqui mesmo, né, possa não ter esse cuidado também ao passar, né, ali em cima. Grama, ela demora muito tempo, né, para conseguir enraizar e ficar forte, de fato. Então eu vou mostrar para vocês como que elas estão. E eu vim de moto, então tive que trazer na mochila mesmo. Eu não trouxe todas, eu trouxe só dos experimentos que deram bom, que eu mostrei para vocês, né, que foram essas aqui. Eu trouxe dois potes de margarina que eu havia plantado, né. Isso aqui, gente, elas estão péssimas, eu sei disso, elas estão horríveis. Mas como eu estou sempre em voti, portão, estança, sanopoldo, eu não tenho tanto cuidado assim para ficar repondo terra, colocando água, tirando do sol. Isso que eu tento não colocar direto no sol, elas ficam num cantinho ali em casa, onde pega só o sol da manhã, tá. E com a rega, né, com a água, a terra acaba saindo, né, pelos furinhos. Então hoje eu vou plantar elas aqui. Eu tenho mais uma, essa aqui é menorzinha, também potinho de margarina. Elas estão assim, olha, tadinhas. Mas eu sei que a culpa é minha, né, porque eu que tenho que cuidar melhor, né. Mas, enfim, acontece. Então eu vou colocar elas no lugar que eu já dei uma olhadinha ali, que eu acho que vai ser bom. Que vai me ajudar. E que não vai atrapalhar, né, ninguém depois. Eu resolvi colocar nesse cantinho aqui. Entre as árvores, porque aqui eu acho que os cavalos não vão andar muito, né. Então vai ser mais tranquilo. E aí Música 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 Gente, vai dar um temporal. Música 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 Eu peguei ali a minha pozinha, fiz o buraco, né, pra colocar, eu coloquei ela inteira, eu não sei se vai dar certo, e como eu tentei fazer o transplante pra garrafa pet e não deu certo, eu decidi colocar toda ela no chão, tá? Eu só desenformei ela no pote de margarina e coloquei ela inteira, daí eu tentei puxar algumas aqui, que eu acredito que vão se desenvolver na terra, porque ela tem aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem, ó, alguns lugarzinhos que dá pra colocar no chão, né, colocar a terra, pra ver se ela vai andando, né, se ela vai se espalhando, então essa foi a minha ideia. Não estou aqui com o Diego, o Diego que faz mais essa parte, assim, né, ele que entende mais, estou fazendo desse jeito, espero que dê certo, espero que seja um lugar estratégico e que seja bom, né, mas por hora é isso. Então uma já foi, a outra eu também fiz dessa forma, claro que eu vou dar mais uma ajeitadinha nelas, né, mas eu tentei pegar aqui algumas e colocar na terra, né, puxei alguns cabelinhos, né, da grama e coloquei terra pra ver se ela vai se espalhando, tá? Mas a princípio é isso, não sei se esse aqui é um lugar muito bom, porque é do lado de uma árvore, pode ser que tenha muita formiga aqui, mas vamos ver como é que vai ser, né. Antes tentar ir plantar aqui do que deixar morrer nos potes, né, então essa é a minha ideia. Antes aqui plantado do que sem tentar. Então agora eu vou pegar um pouco de água e ainda tem mais essas duas aqui, que eu tenho que plantar em algum lugar, né. Ó, vocês percebem que elas estão bem compridas, né, então eu vou colocando terra aonde está bem rasinho aqui, na parte de cima, né, colocando ela inteira e vou puxando algumas, alguns fiozinhos aqui da grama e colocando no chão e colocando terra pra ver se ela mesmo vai se espalhando. Ai, gente, espero realmente que dê certo, sério. Mas eu não tô criando muita expectativa pra não me frustrar, sabe, porque depois que a gente começa a plantar e a cuidar, a gente cria um sentimento assim, né, de, sei lá, até materno eu diria. Posso estar falando bobagem, mas é sobre isso, mais ou menos. Ai, me sinto tão estranha aqui, sem o meu amor. Acho que falta alguém pra eu ficar incomodando, sabe? Faz falta, hein, Diaguinho. Faz falta. Bom, agora eu vim aqui botar um pouquinho de água na minha garrafa pra gente colocar água nas mudinhas. Bom, não sei, daqui a pouco vai chover, não sei se é uma boa ideia, né, mas eu vou colocar mesmo assim. Vamos ver se a gente tem a sorte dessas vezes, porque a última vez que a gente tentou plantar as sementes de grama bermuda aqui, não deu muito certo, né. Choveu também, dois dias depois, se eu não me engano, e levou todas as sementes das gramas bermudas pra propriedade vizinha. Até por isso que eu não mostrei muito, né, porque senão eu vou mostrar mais a parte da propriedade vizinha e não é isso que a gente quer, né. Então, vamos ver se a gente tem mais sorte agora. Vamos ver se a gente tem mais uma boa ideia. Vamos ver se a gente tem mais uma boa ideia. Vamos ver se a gente tem mais uma boa ideia. Vamos ver se a gente tem mais uma boa ideia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a nuvem que vem e que passa. Gente, vocês lembram quando a gente ficava olhando assim para as nuvens e a gente via diferentes formas de bichinhos, de objetos? Eu sinto muita saudade dessa época. Ai, gente, desisti de plantar as outras duas. Eu vou levar elas comigo de novo, vou ver como é que elas vão ficar ali na terra, né, onde eu plantei e vou ir para casa editar esse vídeo porque eu acho que vai dar um temporal ainda e eu estou de moto. E não posso pegar chuva agora. Então, ó, desse lado aqui o céu está mais limpo, né. Mas pra cá... Tá muito feio. Então o vídeo de hoje era esse, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram do conteúdo. Nós também temos nossas outras redes sociais, onde a gente está sempre interagindo lá com vocês, que é o Instagram e o Facebook. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e até a próxima.